90 minutos para o acesso, a Aparecidense de Branco com vantagem sobre o Uberlândia, o verdão do triângulo, Alex Henrique abrindo os trabalhos, chutaço tirando tinta, a zaga falhou, Pedro Henrique consertou, fez uma defesaça na finalização de Daniel Costa, cara a cara, brilhou o goleiro da Aparecidense, já Alex Henrique na frente do goleiro se atrapalhou, David também não conseguiu e a oportunidade foi desperdiçada, e olha que susto, cabeçada de Matheus Mendes, explodiu na trave, Pedro Henrique ficou com a sobra, Rodrigues bateu cruzado, Robalo espalhou, já é segundo tempo, com 45 minutos para a classificação, e o gol saiu na jogada com o Adriel, ele bateu cruzado, Alex Henrique tentou duas vezes e mesmo caído o colocou lá dentro, mas o VAR entrou em ação, e depois de 3 minutos, impedimento marcado, no início da jogada, gol anulado, metade do segundo tempo, e o 0x0 insistia, Alex Henrique ficou cara a cara, foi desarmado na hora H, e olha que tensão nos minutos finais, chance para o Uberlândia, ele, Velto cobrou, lá no terminal Garavelo, então veio um contra-ataque, a bola chegou em Rafael Cruz, 36 anos, um pulmão invejável, assistência para Negeba, que colocou lá dentro, tinha acabado de sair do banco de reservas, para fazer o gol, Negeba, esperto na jogada, no contra-ataque, Aparecidense 1x0, Não estava resolvido, aos 49, o VAR chamou o juizão, por este lance, Pedro Vitor caiu na área, a jogada seguiu até a consulta, então o pênalti foi marcado por Caio Max Ribeiro, Daniel cobrou, e deixou tudo igual, 1x1, virando drama nos acréscimos, Mas a Aparecidense conseguiu manter o placar, e o jogo terminou no estádio Aníbal Toledo, muita comemoração, Aparecidense 1, Uberlândia também 1, na soma dos dois placares, 2x1 para o Camaleão, que comemorou no gramado, o acesso à Série EC do Campeonato Brasileiro em 2022. A comemoração pelo acesso veio parar aqui, em frente ao painel, Léo Mendanha, Maguito, Cocá, os jogadores da Aparecidense estão comemorando o acesso, sabe aquele quase lá? Acabou, a Aparecidense agora está na Série EC do Campeonato Brasileiro. A E E E E E! A E E Amém! Amém!